Olha, infelizmente, isso vai fazer parte da história dessa sobrevivente. Assim como o meu abuso faz parte da minha. O que a gente faz é uma eterna manutenção dentro de um trabalho psicoterapêutico para que, primeiramente, a criança não signifique a própria existência e a própria dignidade sexual numa situação de abuso, para a moça justamente emancipá-la desse trauma para que ela possa continuar minimamente tendo uma vida saudável, um desenvolvimento saudável da própria atividade sexual, da própria vida sexual. Mas é importantíssimo o acompanhamento com profissionais de psicologia e psiquiatria, porque são eles que vão conseguir neutralizar episódios em que a criança revive. Como eu falei, eu fui abusado aos 6, só descobri aos 13 no dia do meu primeiro beijo. E como que eu descobri? Porque o meu cérebro, ele destravou. Parecia que eu tinha acabado de viver há 5 minutos atrás o que, na verdade, eu tinha vivido ali atrás, aos 6 anos. Porque o inconsciente, ele é atemporal. Na hora que ele destravar e vierem as memórias para qualquer tipo de sobrevivente, vai parecer que a coisa acabou de acontecer. E isso pode, infelizmente, desencadear processos depressivos, processos, às vezes, de automutilação, processos, inclusive, de suicídio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho